Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e vamos para o noticício de hoje Bom galera, só lembrar uma coisa para vocês que, para quem não conhece, eu estou com um programa de animes agora E é dentro do Flow Games, ontem a gente teve um programa que se chama Flow Taco E o link está na descrição, foi um programa falando sobre os novos animes da temporada E falando também sobre o Jujutsu que voltou a segunda temporada Está muito legal, entra lá, o link está aqui na descrição, inscreva-se no Flow Games que a gente tem Flow Taco Para quem gosta de anime, também temos isso lá Bom galera, é o seguinte, o Diablo 4, que está sendo um grande sucesso, muito elogiado, a galera curtindo para caramba e tal Teve um probleminha, essa coisa dessa geração nova, que as empresas simplesmente lançam o jogo E depois eles podem lançar atualizações que colocam coisas boas no jogo, mas que colocam coisas ruins também Eles vão lá e botam os negócios, ninguém viu, pá, o jogo vai lançar sem microtransação, mas depois microtransação ali Dá para fazer, e a gente já viu acontecer várias vezes E aí, o Diablo fez isso e foi totalmente aloprado no Metacritic Onde, no momento que eu estou gravando isso, está com 86 de nota dos críticos e 2... Estava com nota alta dos usuários, tá? E caiu para 2.7, uma nota baixíssima E eu acho interessante isso, que apesar de não ser o suficiente, assim, você não pode analisar um jogo pelas notas, ok? Só que, você pode sim, e isso funciona, utilizar como um termômetro E quando tem algo assim, como você está vendo aqui, significa que tem uma coisa errada Alguma coisa está esquisita, tá? E aí, a pessoa vai averiguar melhor, para tomar uma decisão melhor Mas é o seguinte Uma vez que não é possível apresentar críticas no Betonet, os jogadores recorreram a locais com Metacritic Para bombardear o Diablo 4 com críticas negativas Isso aconteceu um mês depois, nem sabia que a data era um mês, mas é o que eu falei para vocês, né? E é assim, se você vai entrar no Reddit do Diablo e ver a galera falando sobre o Diablo 4, principalmente na gringa Está todo mundo maluco com o que aconteceu Eu não jogo Diablo, então, por favor, você que joga e fale como é que ficou Só que, a Blizzard viu isso e, um dia depois de ter feito essa atualização para sacanear todo mundo Voltou atrás, olha aqui, ó Blizzard recua nas mudanças do Diablo 4 um dia depois de implementar Através de um hotfix aplicado a partir dos servidores sem necessidade de efetuar a estalama de atualização A Blizzard removeu o requisito de nível para World Tiers 3 e 4 em Diablo 4 Uma tentativa de acalmar os ânimos e agradar os jogadores Cada World Tiers significa inimigos de maior nível, maior desafio e maiores recompensas Mas a Blizzard decidiu reforçar os requisitos de acesso ao introduzir um nível obrigatório Ao qual deve chegar antes de conseguir ativar o World Tiers 3 ou 4 Então é mais uma mudança que eles tinham feito Apesar da Blizzard ocultar a informação nas notas de atualização, a comunidade rapidamente descobriu e manifestou seu desagrado Poucos dias após essa atualização, a que deu a polêmica, a companhia reverteu a decisão Mas, tal como apontados pelo videogame, membros da comunidade sentem que foi uma tentativa de criar problema Para resolver e daí entender que estão atentos aos fãs A atualização é implementada para a temporada 1, ainda continua da hora que falarem E hoje mesmo a Blizzard apresentará uma transmissão para falar o que pretende com cada uma dessas medidas Então assim, galera, eu fico muito triste com isso Porque, cara, é porque eu gosto muito da Blizzard, tá Pessoalmente falando assim A Blizzard foi uma das primeiras empresas a confiar no que eu faço Apesar de eu não ser um jogador tão forte de tudo que a Blizzard faz Me levaram para a Blizzard com 6 anos seguidos, sabe E foram experiências incríveis Eu conheço a galera da Blizzard, eu fui na Blizzard, na sede deles Então, é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande E eu jogo Hearthstone todo dia até hoje Eu amo Hearthstone, mas eu joguei muito Overwatch também e tal E a gente sabia que a Blizzard estava com problemas Já falamos sobre isso nos últimos anos E, pô, o Diablo 4 era uma mini redenção, digamos assim Porque, pô, todo mundo estava elogiando, pô, jogo irado e tal, não sei o que Só que aí os caras fazem O Diablo já é um jogo de grind insano E aí eles, pelo que a gente está vendo aqui Tipo, aumentaram mais a dificuldade para você subir de nível do que era Que ninguém reclamou, tá ligado? Tipo, ninguém reclamou Ninguém falou que estava, que essas coisas que mudaram precisavam ser mexidas Claramente foi algo para fazer a galera ter que grindar em mais Entende? Pelo que eu estou vendo aqui Você aí que joga Diablo pode me falar melhor do que isso E não parece que eles reverteram Pelo, a matéria que eu estou lendo Não parece que eles reverteram tudo, não Então se você aí que joga Diablo Tá, né É, vendo essa situação E... Digo o que você acha Se você achou que melhorou Mas eles voltaram Ver como é importante reclamar Como é importante criticar as empresas quando eles fazem essas coisas Bom, galera E o Playstation 5 está bombando, hein Aumentou 116% na Europa Tá? E nos jogos... Em junho foram vendidos 15.5 milhões de jogos Tá? Tá aqui, ó Junho foi o mês de ouro para o Playstation 5 na Europa De acordo com os números levantados Fugados pelo Games Industry O console da Sony disparou em 116% nas vendas durante o sexto mês do ano E contra a partida O Xbox estacionou Né, não subiu muito Na verdade não subiu nada Teve um leve declínio de 0.8% E o Nintendo Switch, por sua vez, caiu 2.3% São números pequenos Então assim, eles mantiveram mais ou menos as vendas O Diablo 4 teria sido um dos propulsores A gente acabou de falar Diablo, né Com 21% das vendas sendo no Playstation 5 E apenas 9% no Xbox O resto, obviamente, no PC Diablo é um jogo bem mais para PC realmente, né E tá bem O Fórmula 1 2023 Chegou a 65% das vendas foram no Playstation 5 O que é muita coisa 22.5% no Xbox E apenas 0.3% no PC Vendo aí como a Sony é dominante na Europa E ela nem precisou lançar nenhum jogo, né Específico Só com jogos que foram lançados pelas touchpires Ela conseguiu vender muito console assim Mostrando, mais uma vez Que a estratégia da Sony realmente funciona Bom, galera, olha só Tá ligado os rumores sobre o Playstation 5 Slim? Que estão sendo falados Que pode ser até em agosto De ser anunciado Que a Microsoft vazou Na sua... Na questão do julgamento da FTC e tal Rumores apontam que Pode ser Que não seja o modelo Slim Seja um modelo novo Melhorado Seria o Pro? Porque assim A gente teve o Playstation 4 Pro Então se eles fossem A mesma linha Seria o Playstation 5 Pro Aqui, ó Quem falou isso foi o Tom Henderson Agora Que é um grande leaker aí Bem famoso Ele fala Em publicação no Twitter Henderson foi enfático Não sei nada Sobre os recentes rumores Sobre o Playstation Slim E quando ele será revelado Mas ele continua Claro que Como a data de lançamento Em setembro Pelo que, né Vazou aí Faria sentido Se houvesse uma revelação em breve Sobre ele ser chamado de Slim Ou não Estou inclinado a acreditar Que será chamado Apenas de Playstation 5 Só que identificado Como modelo aprimorado Eu entendo que esse novo modelo Substituirá por completo O atual Playstation 5 Com as últimas unidades Chegando às prateleiras Nesse ano Tá Então assim Não seria o Pro também O que ele tá dizendo É que Pelo que ele apurou Aí É uma questão Que não seria o Playstation 5 Pro Seria um novo Playstation 5 Pra substituir o anterior Mas seria apenas Playstation 5 Seria menor E tal Provavelmente Mas eles não colocariam Como Slim Sei lá Seria uma coisa Diferente aí Desde Desde o Play 1, né A gente teve o Play 1 Aí teve o Play 1 Slim Aí teve o Super Slim Também Não lembro Aí no 2 tem também o Slim Aí no 3 tem o Slim Super Slim E aí no 4 tem o Slim E depois o Pro, né Então seria aí uma novidade E eu acredito que A questão de ser Slim ou não É uma questão de nomenclatura E marketing Tá Porque Porque se eles Não falarem que é Slim Falarem que é só Playstation 5 Substituir o antigo É porque talvez Talvez eles não estejam satisfeitos Com o que eles tinham Sei lá Muito grande Muito pesado E aí eles Não, esse é o Playstation 5 novo Daqui pra frente vai ser só isso Pode ser também Vamos ver Bom, galera E o famoso emulador Da Nintendo Dolphin Desistiu e não vai ser mais lançado Na Steam Vamos lá Ó Conhecido por emular Jogos de GameCube e Nintendo Wii A versão do Dolphin Foi anunciada pra chegar a Steam No início do ano Tá Porém, alguns meses depois A equipe emitiu um comunicado Explicando que o Dolphin Abordou A recente remoção do DMCA Afirmando que a Nintendo Não enviou a Valve ao Dolphin O ato de direitos autorais O DMCA E nem tomou qualquer ação legal Contra o emulador Em resposta Um advogado representando a Nintendo Solicitou a Valve Que impedisse o lançamento Do emulador no Steam E citou o DMCA Como justificativa Que é Ela tá ligando direito autoral Porque o emulador O emulador é só o emulador Não tem nada da Nintendo ali Só que a galera emula o jogo da Nintendo A Nintendo ficou puta Aí estão brigando A partir daí O Dolphin teria que entrar em acordo Com a Nintendo Pra lançar o produto No entanto Considerando o documento muito a sério E contando com a pressão externa Decidiram por desistir Da ideia de ter o emulador Na loja da Valve Abre aspas Em última análise A Valve administra a loja E pode definir qualquer condição Que deseja para o software Que apareça nela Mas dada a postura De longa data da Nintendo Em emulação Achamos impossível a exigência da Valve De obtermos a aprovação A aprovação da Nintendo Para o lançamento no Steam Infelizmente É isso Não vai ter Então mais o lançamento Do Dolphin no Steam Eu entendo a questão da Steam De não querer Entrar em litígio com a Nintendo Pra que Ela vai fazer isso Né E a posição da Nintendo Continua a mesma Como emulação E A gente já sabe como é que é Bom galera É o seguinte A Arkane Vai voltar A fazer simuladores imersivos E jogos single player Olha que legal Arkane é do que Redfall Pois é Então vamos lá Em uma sessão de recrutamento De empregos No site da Zenimax Que é a empresa mãe da Bethesda Há menções que a Arkane Austin Que produziu o Redfall Busca pessoas qualificadas Em experiência single player De simuladores imersivos Similares a Dishonored Deathloop E outros Tá Após o lançamento E críticas massivas A Redfall Uma reportagem do Bloomberg Revelou que a Zenimax Encorajou Todos os seus estúdios A implementarem mecânicas Ou estruturas de jogos Como serviço Pra arrecadar mais dinheiro E aí deu no que deu Redfall foi um completo desastre E a gente espera que a Arkane Volte a fazer o que ela sabe fazer E o que ela gosta De fazer principalmente Todo o desenvolvimento Desse jogo Foi um completo desastre E o lançamento Foi pior ainda Então É bom que eles voltam Ao que eles sabem fazer Esse aqui É o meu medo É o meu medo Com a questão Que a Sony Tá empurrando Pro seu estúdio De fazer jogos Como serviço E Eu já falei Que eu tô muito apreensivo Em relação a isso Porque Eu acho que A chance de dar errado É muito grande Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Valeu